E salve Zomentropa, vamos falar hoje de Blacklist no Free Fire. Se suas partidas estão demorando para iniciar, você não consegue jogar ranqueadas e quando entra fica caindo muito hack na sua partida, então não se preocupe que chegou a solução. Vou ensinar nesse vídeo duas formas rápidas e fáceis de você resolver essa situação. Então não esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo e se for novo no meu canal também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais os próximos vídeos. Primeiramente, o que é Blacklist? Existem dois tipos de Blacklist no Free Fire atualmente. A Blacklist que você não consegue nem entrar na sua conta e fica aparecendo essa mensagem com o total de dias que você terá que esperar para entrar no Free Fire novamente. E a outra que é a punição que acontece na maioria das vezes, você não consegue achar partidas ranqueadas e quando acha fica demorando uma eternidade para entrar. E se conseguir entrar você vai cair com hack e vai ser aquela dor de cabeça. A lista negra da Garena é onde sua conta vai parar caso você descumpra alguma regra das diretrizes do Free Fire. Algo que não foi tão grave assim para você tomar um ban permanente. Essa é uma forma que a Garena encontrou para punir pessoas aí que não cometeram coisas tão graves assim para tomar banho, entendeu tropa? Mas o que pode colocar minha conta na Blacklist? Vou te falar agora. Coisas como cair com hack no seu squad aí, caso você entre na partida e caia um hack no seu squad. Usar algum tipo de bug que você descubra aí durante a partida. Baixar texturas aí na sua conta, jogar com aplicativos de terceiros. Ou até mesmo baixar o Free Fire sem ser através de uma das lojas oficiais aí, Apple Store ou Play Store. Essas coisas pode colocar sua conta aí na Blacklist mano e você vai ter essa dor de cabeça aí para as suas partidas. Uma dúvida muito frequente aí que eu recebo é a seguinte. Ficar caindo sempre na Blacklist aí pode dar um bom permanente na minha conta? E isso é óbvio da tropa. Caso você caia na Blacklist por ter cometido algo que não é permitido no Free Fire. E depois de um tempo você sair dessa Blacklist, vocês não devem voltar a cometer esse mesmo erro, entendeu? E ficar descumprindo as regras do Free Fire com muita frequência novamente. Porque isso sim pode levar sua conta a tomar um ban permanente aí e você vai perder sua conta de uma vez por todas. Mas afinal de contas, o que pode tirar minha conta da Blacklist caso eu entre nela? Vamos lá. A primeira coisa que vocês devem fazer mano, é desinstalar o Free Fire, entendeu? Então você vai pegar o seu aparelho, vai desinstalar o Free Fire. E caso você não tenha o Zerarquive instalado no seu celular, você pode estar baixando ele através da Play Store. E com o Zerarquive instalado no seu celular, você deve abrir ele e ir na pasta Data mano. Chegando na pasta Data, vocês vão procurar o APK aí com o nome do Free Fire. Depois que vocês encontrar o APK do Free Fire, vocês devem apagar ele. Não precisa se preocupar que da próxima vez que você baixar o Free Fire novamente, ele vai voltar para a pasta Data novamente também, beleza? Apagando esse arquivo, qualquer vestígio de bug, texturas ou alguma outra coisa que você tenha cometido aí na sua conta, irá sumir dela, entendeu? E na próxima vez que você baixar o Free Fire novamente, já irá vir um novo APK sem esses dados aí do que você fez. Agora que você removeu esses dados da sua conta, primeiro você deve entrar na sua conta do Free Fire. Agora vocês vão vir no seu perfil e vai estar copiando o seu ID da sua conta. Depois disso, você deve ir na engrenagemzinha aqui no canto, nas configurações. E agora vocês vêm na opção Serviço ao Cliente. Chegando aqui, você vai ser redirecionado para o suporte. Você vai falar aqui qual é o problema que você está enfrentando. E vai estar preenchendo todas essas perguntas aqui que eles estão pedindo. Chegando aqui abaixo, vocês vão colocar que vocês entrou na Blacklist por engano e precisa que a Garena resolva isso o mais rápido possível para a sua conta voltar a ser normal. E depois que vocês fazerem tudo isso, tropa, vocês devem ficar 3 dias sem baixar o Free Fire no seu celular. Depois desse período, vocês vão baixar o Free Fire novamente, vai entrar nas suas partidas e vai ver se sua conta normalizou, beleza? Caso depois desses 3 dias sua conta esteja da mesma forma, vocês devem desinstalar o Free Fire de novo, apagar aquele arquivo e esperar aí uma semana sem entrar no Free Fire, que é o período que você fica aí na Blacklist. Tenho certeza que depois desse período você já vai estar com sua conta normalzinho, beleza? Que isso sirva de aprendizado e você nunca mais queira fazer o que você cometeu no Free Fire. Então é isso daí, tropa, não esquece de deixar o seu likezão que me ajuda demais e de se inscrever aqui no canal, beleza? Tamo junto, é nóis e fui!